Música Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma para ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, astros e corola Música Dão-nos um mapa imaginário Que tenha forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não venha a nossa idade Música Dão-nos a honra do manequim Para dar corda à nossa ausência Dão-nos o prémio de ser assim Sem pecado e sem inocência Dão-nos um barco e um chapéu Para tirarmos o retrato Dão-nos bilhetes para o céu Levado à cena num teatro Penteiam-nos os crânios ermos Com as cabeleiras dos avós Para jamais nos parecermos Conosco quando estamos sós Dão-nos um bolos Dão-nos um bolo que é a história Da nossa história sem enredo E não nos soa na memória Outra palavra para o medo Temos fantasmas tão educados Que adormecemos no seu ombro Somos vazios despovoados De personagens do assombro Dão-nos a capa do evangelho E um pacote de tabaco Dão-nos um pente e um espelho Para pentearmos um macaco Dão-nos um cravo preso à cabeça E uma cabeça presa à cintura Para que o corpo não pareça A forma da alma que o procura Dão-nos um esquife feito de ferro Com embutidos de diamante Para organizar já o entelo Do nosso corpo mais adiante Dão-nos um homem e um jornal Um avião e um violino Mas não nos dão o animal Que espeta os cornos no destino Não nos marujos de papelão Com carimbo no passaporte Por isso a nossa dimensão Não é a vida Nem é a morte Não é a vida Banhar eu vou falar Vou falar do meu parecer Vir ao vento mudar sorte Toda a vida ouvi dizer Soprou muita mentania Não via sorte crescer Meu destino é sempre o mesmo Desde almoço até morrer Acompanhar eu vou falar Eu vou falar do meu parecer E as pessoas vão me responder Mas antes assim não cresce a boa No contigo eu vou correr Peça nas minhas do couro Entra bem para me docer O quanto moras O destino está o meu parecer Eu vou falar do meu parecer Obrigado.